Meu filhinho bonito Não é, meus meninos? Não é, filhinho? Não é, meu menino? Não é, filhinho? 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 Vocês vão pra cá. Sem briga! Filhinho! Filhinho bonito, não é? Não é, meus meninos? Não é, meu filhinho? Ui, menina brava é você, não é? É brava! Não é, filhinho? Não é, filhinho? Não é, meu menino? Não é, meu menino bonito você, filhinho? Que filhinho, não é? Sem briga, sem briga. Oh, filhinho! Que bonito! Que filhinho bonito, não é? Oh, minha menina! Oh, minha filhinhozinha bonita! Que filhinho, não é? Que bonita! Que filhinho, não é? Que bonita! Que filhinho, não é? Vem, filhinho! Vem, menina! Vem, filhinho! 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 Vem, filhinho!